Uma das coisas mais abomináveis que acontece na relação humana em pleno século XXI, que é a mulher se transformar em vítima prioritária dentro da sua própria casa, por marido, por namorado, por ex-marido, por ex-namorado e, às vezes, por outras pessoas. E ainda é mais abominável saber que grande parte das vítimas do feminicídio são mulheres pobres e negras. E ainda muito mais grave do que tudo isso é saber que cada mulher dessa que é vítima tem um filho ou uma filha que vão ficar dependendo de terceiros para tentar cuidar para quem tem um futuro digno nesse país. Então, é uma lei que eu sanciono ela e sanciono com tristeza. Eu espero que a gente não tenha que fazer mais lei. Eu espero que a gente possa fazer um ato e um dia desse comemorar. Em tal ano, não houve nenhum feminicídio no Brasil. Em tal ano, nenhuma mulher foi violentada dentro e fora de casa. Em tal ano, o ser humano aprendeu a se respeitar. Quando esse dia chegar, todos nós seríamos muito mais felizes. Um abraço! 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2